olá pessoal aqui é o nefaste plantio pessoal mais uma vez aí com a graça de deus e hoje pessoal eu tô com uma super dica aí uma ótima ideia aí pra vocês aí que tem aqueles vasos pessoal quebrado que não presta mais tá me entendendo e que ia ser jogado por lixo e hoje pessoal o vídeo vai ser muito interessante que nós vamos aprender como consertar esses vasos estão rachados como vocês podem ver aqui estão quebrados iam ser jogados fora podem ver aí todos quebrados como vocês podem ver todos quebrados como vocês estão vendo e hoje pessoal nós vamos reciclar esses balde aqui podem ver se jogaram todos horas nós vamos aprender a reciclar como vocês sabem aqui o intuito do canal é reciclar não gastar dinheiro em sua horta orgânica sem você precisar gastar nada e para e para você conseguir consertar esses balde vou lhe mostrar os pré-requisitos que nós vamos usar como vocês podem ver aqui ó aqui pessoal eu tenho uma lata de tinta um pigmento preto um um time outra outra tinta um alicate e um pedaço tiveram uma vela inteira aqui eu peguei um pedaço porque eu já tinha usado já fui outro balde para que vocês vão querer isso aqui gente a partir da tinta nós vamos trabalhar com a pintura depois que o balde ficar pronto agora nós vamos precisar desses ferros de construção como vocês estão vendo aqui ferro de construção nós vamos pegar pessoal vamos pegar o balde como vocês podem ver aqui 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 e aqui e aqui eu indico vocês pegar um negócio desse aqui pessoal esquenta a vela acende a vela bota em cima assim ó quando estiver bem quente você pega e fura entendendo sai furando um dois três quatro sai furando tudinho depois que vocês furar vocês vão pregar eu vou fazer isso aqui agora vocês podem ver já já eu chego aqui para mostrar vocês como ficou aguarda aí um momento gente voltando aqui pessoal dando continuidade ao vídeo como vocês podem ver aí já está tudo pronto o balde como fica vocês voltam por dentro para apertar por dentro porque aqui vai ficar terra aí fica mais bonitinho quando quando você der a pintura você vai dar nem para ver direito pode ver que está bem firme e é isso aí pessoal os outros baldes já estão todos prontos vou pintar ali para vocês verem já já eu volto para terminar esse último passo dos nossos baldes reciclados quebrados que você jogar para o lixo a gente vai reaproveitar espera aí um momentinho gente já 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 eu tô voltando olá meu povo aqui é o nefaste prontinho dando continuidade ao final do vídeo como vocês podem ver aí estão todos pintados como vocês podem ver o pessoal como vocês podem ver o pessoal pintei eles aqui gente já plantado a plantar hortelã aqui a plantar e cebola alho e tomate podem ver aí ó ó baldes reciclados todos reciclados como vocês podem ver a marca aqui vocês podem ver todos reciclados e tudo de nós aqui é sempre reciclar não estragar nada não vai sacudir um balde fora porque ele se quebrou se nós podemos agitar concordam? então tá aí o vídeo pessoal é isso aí gostou aí se inscreve no canal para tá ajudando aí nós aí vocês podem ver aí já tô utilizando esses dois baldes aí vou utilizar não utilizei ainda para mostrar a vocês aí o resultado e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado pessoal antes de finalizar esse vídeo aqui quero falar para vocês aí é sobre o sorteio que está no meu perfil aí do facebook aí para você ainda que não viu vá lá e concorra acompanhe rápido que eu estou sorteando 20 espécies de jabuticabra híbrida para as primeiras 200 pessoas que se inscrever no meu canal eu postei esse poste ontem estourou gente tá todo mundo correndo atrás se inscrevendo se você não se inscreveu corra rápido vou deixar aqui embaixo aqui o link do meu facebook da minha fanpage você vai lá e se inscreva comece a concorrer esse sorteio que quando for no mês que vem do dia 15 de 2017 nós vamos estar sorteando aí esse prêmio para todos vocês aquelas pessoas que já é escrita também vão participar gente espero que vocês tenham gostado do vídeo corre lá gente ainda dá tempo vai lá deixa lá teu comentário lá entra no meu facebook e se inscreve é isso aí pessoal vou ficando por aqui dá um link espero ter ajudado gostado vou ficando por aqui e é isso aí pessoal tchau tchau fiquem com Deus tchau 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 Obrigado.